Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos de volta ao Energia que Transforma, uma parceria da Agência Eixos com a ABPIP, Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás Natural. Nosso bate-papo agora é com o Leonardo Caldas da Perento. Leonardo, obrigado pela gentileza de abrir esse espaço na agenda para estar aqui com a gente. Eu queria começar essa conversa falando um pouquinho sobre Potencialize a AIP. A gente está na Rio Oil & Gas, gravando diretamente aqui do evento, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou hoje a formalização do programa, a criação de um comitê para discutir projetos de revitalização de áreas maduras e marginais no país. Como é que você enxerga a importância desse movimento para o governo, para o setor, para os produtores independentes? Bom, Felipe, obrigado pelo espaço também para a gente compartilhar isso aí, é bem importante para a ABPIP, não só a exposição aqui, essa conversa, dar publicidade para essa discussão, mas de fato, como você falou, o Potencializa é algo que a gente já vem discutindo com o governo há bastante tempo. Então, era um movimento que era esperado que o ministério tomasse alguma posição nesse sentido, divulgaram uma portaria interna que vai dar um encaminhamento para essas pautas, que são pautas regulatórias que afetam diretamente os produtores independentes, e pautas que a gente já vem discutindo com a ANP e com outras autoridades há bastante tempo. Então, eu acho que é uma sinalização importante do ministro e do ministério, obviamente, tomar essa iniciativa para que a gente possa ter um ambiente de discussão dessas pautas e, de fato, levar isso adiante. Eu acho que é isso que está faltando. É a noção de urgência. A noção de urgência, exatamente, porque a gente sempre fala, esses campos maduros são campos que dá rodada zero. A concessão inicial, ela ia até 2025. Então, muitas dessas empresas independentes que assumiram esses ativos têm essa perspectiva de longo prazo. Porém, para que isso aconteça, a gente tem que ter essas medidas de atualizações regulatórias que são muito importantes nesse espaço agora para a gente dar seguimento na prática a esses investimentos adicionais. Como é que um programa desse, como o Potencializa IP, conversa com um projeto de revitalização, por exemplo, da região de Macaé? Vocês, na Perenco, são uma produtora independente offshore, que tem uma ligação forte com o Macaé, por exemplo. Como é que pode ajudar na revitalização de emprego, de renda, de tudo que uma produção independente traz para a região? Legal isso. Eu posso até responder, mas eu vou te aconselhar o seguinte. Conversa com o prefeito de Macaé, que você vai ouvir dele o que ele acha, entendeu? Porque é o seguinte, eu vou falar o que a gente enxerga na prática. Tem um impacto enorme, Felipe, enorme. Porque, como eu falei, em 2025, esses campos seriam descomissionados. Ou seja, seriam paralisados por completo. Quando você chega com uma empresa independente que adquire esses ativos e joga essa perspectiva de prazo para 2040, 2050, isso, no olhar do município, não só Macaé, todo o norte fluminense do Rio de Janeiro, abre os olhos com uma perspectiva muito boa de você prolongar esse investimento. E aí a gente está falando de recolhimento de imposto, está falando de participação governamental, está falando de Reut, obviamente, está falando de emprego, enfim. Então, isso por si só, esse aumento da perspectiva de prazo, dá uma noção do quão importante isso é e o tamanho do impacto que isso representa para o município como Macaé, por exemplo. Essa transformação que você citou agora de Reut, participação governamental, todas essas participações, todos esses recursos que são advindos à produção independente, elas causam uma transformação na vida da cidade. Elas têm um reflexo direto nas escolas, nas creches, nos colégios. Essa que é a diferença que faz para o dia a dia da comunidade que está ali no entorno da produção independente. Como é que hoje vocês lidam com essa transformação diariamente na produção de vocês, no dia a dia, com o contato com a comunidade? Eu acho que isso é o que falta, Filipe, sabe? Isso é o que falta a gente conseguir ter uma forma de mostrar isso com mais clareza para a sociedade, né? Porque quando a gente fala em números, os números são muito impactantes. Por exemplo, o prefeito de Macaé anunciou ano passado que teriam 27 bilhões de reais de investimentos desses campos maduros, não só independentes, Petrobras juntos, mas desses 27, 10 bilhões são das empresas independentes. Então a gente fala de um investimento enorme, que tem o número por si só, é um impacto muito grande. Aí o que isso representa? Representa o imposto, representa a roda, isso também é impactante. Mas na vida das pessoas, no dia a dia, né? Quer dizer, Macaé, se você fosse há quatro, cinco anos atrás, tinha muito hotel fechado, restaurante fechado, as pessoas, nível de emprego, era um nível muito baixo. Então essa transformação social que você disse e que também é significativa, é que a gente tem que ter um preparo melhor para mostrar isso para a sociedade, sabe? Porque isso tem um valor muito grande. Claro, porque muda diretamente a vida das pessoas, né? Afeta diretamente a qualidade de vida de uma cidade, mas afeta o dia a dia das pessoas, afeta a vida em toda a sua plenitude, né? E isso faz parte da produção de vocês, faz parte do dia a dia. A gente está conversando, por exemplo, com o pessoal do Senai e Senac lá. Então tem cursos profissionalizantes que, de novo, há cinco anos atrás não existiam. Então você pega uma pessoa que já trabalhou no segmento de óleo e gás há 10, 15 anos atrás, por alguma razão... Está requalificando. Está requalificando essas pessoas, né? Teve a crise, por alguma razão essa pessoa saiu do setor para tentar algum negócio próprio, alguma coisa assim, ou até ficou desempregado. Então quando você surge, a partir de uma demanda das empresas, criar cursos profissionalizantes específicos, seja por um cara de elétrica, seja por um cara de pintor, isso tem um impacto muito grande, sabe? Sem contar o entorno, né? Sim. Você gera na padaria, no hotel, no açougue, na vida da comunidade, né? É isso aí. Quando você tem mais dinheiro, o dinheiro circula e a vida de todo mundo melhora, né? Eu achei muito legal esse movimento que o município de Macaé fez, sabe? Porque ele realmente compreendeu esse impacto, né? E criou um ambiente muito receptivo, né? Para que as empresas chegassem e fossem, aumentassem seus investimentos, aumentassem sua participação ali. Então eu acho que isso ficou muito claro que é o movimento de ganha-ganha, né? Todo mundo sai ganhando. Então não tem porquê você não investir, não tem porquê você não apoiar, né? Legal. E o que vocês hoje, quando a gente fala da importância do ambiente de negócio ser cada vez melhor para que vocês consigam fazer esses investimentos, o que hoje vocês estão defendendo, Leonardo, que a gente pode melhorar na regulação, na legislação para que fique mais atrativo e que esses investimentos dê fruto e vocês continuem efetivamente gerando essa riqueza? Olha, eu acho, Felipe, o Brasil tem, no setor de óleo e gás, eu acho que tem uma pauta assim, da parte jurídica, que ela é bem consistente. A gente tem contrato de concessão, tem contrato de partilho, enfim, ela é clara para todo mundo, né? O que falta é, de fato, a gente ter condições de detalhar a regulamentação para determinados ambientes, para determinados tipos de operadores. Então, quando a gente está falando de um operador, de campos maduros e marginais que assume um ativo que estava já em decadência, você tem que ter uma regulamentação aplicável a esse tipo de ativo ou a esse tipo de investidor. Então, tem algumas pautas que a gente já vem discutindo há bastante tempo, né? Vou citar algumas, por exemplo, incentivos para campos maduros e marginais. É uma pauta que já tem um enquadramento, o que é um campo marginal, porém, qual é o tratamento diferenciado que esse campo tem? Não está claro ainda. A própria revisão da resolução 32 de 2014, que é uma resolução que estabelece os parâmetros para você ser um pequeno ou um médio produtor. É uma resolução de 2014. Ela está defasada há 10 anos. Então, a gente precisa atualizar esses parâmetros hoje para que esses incentivos abarquem o número maior de empresas e dando fôlego para essas empresas continuarem a investir. É isso que a gente precisa fazer. E mais uma coisa final, eu acho que é evitar essas taxações que surgem de repente e que afetam bastante uma segurança jurídica que supostamente existe. Então, quando você fala de taxa de exportação, quando você fala de nova fórmula de preço de referência, isso tudo tem um impacto que não estava programado naquela programação, no planejamento de investimento das empresas e acaba afetando a possibilidade e o alcance das medidas que elas já têm planejadas. Legal. Leonardo, obrigado pela gentileza de abrir o espaço na gente. Continua acompanhando o Energia que Transforma pelas redes sociais da ABPIP. Obrigado.